Olá meus amigos que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a transportadora Amorim, que ela está com vagas para o motorista entregador com salário de até 3 mil reais. Então vamos lá. A vaga disponível para o motorista entregador. E os requisitos são, experiência comprovada em carteira de trabalho, ter disponibilidade de horário e habilitação categoria D. E ter transporte para se deslocar até a empresa. Então você deve ter um carro, uma bicicleta ou uma moto. Para deslocar até a empresa. A remuneração salarial é uma faixa salarial de 3 mil reais mais benefício. Essa é a remuneração que a empresa oferece. Quero que vocês deixem aqui no comentário se essa faixa salarial atende os caminhoneiros. Comenta aí embaixo que é bom que a empresa ou eu também que já tenho noção aí se é um bom valor ou não. E essa vaga está disponível para a zona oeste de São Paulo. Então se você mora na zona oeste de São Paulo, você pode estar enviando um currículo aí para o telefone que é o 11 99497 5120. Vai estar na descrição. Então é isso galera. Não deixe de comentar. Também não deixe de deixar o like. Tá bom? Eu agradeço vocês aí pela visita. Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.